Minha boca anunciará vossa justiça 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 Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sois justo, defendei-me e libertai-me Escutai a minha voz, vinde salvar-me Minha boca anunciará vossa justiça Minha boca anunciará vossa justiça Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo E meu refúgio, proteção e segurança Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio Minha boca anunciará vossa justiça Minha boca anunciará vossa justiça Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança Em vós confio desde minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Desde o seio maternal, o meu amparo Minha boca anunciará vossa justiça 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 Minha boca anunciará vossa justiça